1 de vida, 1 de vida. 1 de vida, 1 de vida. 1 de vida. 1 de vida. 150, 150 no marcado. 100 gelo pra sair, hein, derô. Fiz um gelo pra esquerda. 100 gelo pra sair? Relaxa, relaxa. Tem um 3 da casa, dois ali, ó. 2 marcado, ó. Não, não aqui não. Vou marcar a direita aqui mais avançada, bravo. Passou aí, Little. Marquei, Little. Tem um aqui na esquerda. Vem com o papai. Bora, bora, bora. Fui com o papai, vem. Pulei botando aqui. Tentei um, Little. Puxei direito. Tentei outro, Little. É o alto, é o alto, Little. Um tiro, Little. Um tiro, Little. Pega, Little. É o Little, porra. Caraca. Toma, eu comprei.